Já vou mostrar a linguiça logo de cara aqui no vídeo, hein? Olha a linguiça, rapaziada. Esse é o cachorrinho novo aqui de casa. Já vou falar pra vocês um pouquinho mais dela. Mas é que ela tá chorando, ela quer colo. É filhote. Filhote tem esse negócio. Tem que ficar grudado o dia inteiro com o filhote. Você não olha pra ela e dá vontade de dar lar pra ela? Eu olhei pra ela na hora que eu vi a foto dela. Eu falei, vixi, vou levar. Eu tô muito fã, hein, mano? Meu Deus. É, eu virei o Datena. É, me dá imagens. É, do vagabundo. O Pablo Marçal é o Candália. Minha voz tá uma mistura de Datena e Gugu. Olha, gente, vocês me dá... Oxi, eu ia falar me dá imagens com a voz do Gugu. Esse vídeo aqui é só pra contar pra vocês que eu fiz uma cirurgia. Agora eu vou ter um nariz novo. E esse vídeo aqui é totalmente improvisado, tá? É só pra trocar uma ideia mesmo com vocês. Porque eu vi que muita gente, muita gente, muita gente, também tem vontade de fazer essa cirurgia. Desde o início lá do canal, eu conto pra vocês que eu tenho problema de respiração. Tem uma vez que eu tava jogando futebol, eu era lateral, mano. Pra vocês verem como é que eu corria. E eu correndo, do nada, assim, ó. Apagou. Começou a apagar, assim, ó. E aí eu deitei no campo, assim, ó. Mano, parecia cena de filme, mano. Bando, parecia cena de filme. E aí o coração, eu ouvia meu coração, assim, ó. Tudo apagado. E os moleque viram. Julio, 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 tá bem? Eu ouvindo, tipo, um apito. Julio, Julio. Mano, o bagulho foi louco. E aí, naquele dia, eu olhei e falei, eu tenho problema de coração, mano. Aí, anos depois, eu fiz uns exames de coração. E, graças a Deus, não era nada no coração. Foi aí que o médico começou a falar. Falou, ó. Eu acho que é bagulho no nariz. Você tem desvio de cérebro, carne esponjosa. Você tem uma par de bosta aí, mano. Você precisa operar esse nariz. Eu só fui vivendo. Eu fui vivendo e já era. Dois meses atrás, por conta de eu ter essa respiração bosta, o que acontecia? Eu tinha sinusite crônica. Meus seios da face... Ó, o cara. O cara virou... Virei o otorrino. Era tudo travado. Esses catarros que estavam presos, tudo travado. Eu vivia travado. Estava sempre travado. Começou a descer pro pulmão. E aí, eu peguei pneumonia, mano. Pneumonia é um bagulho grave. Quando eu fui no médico, ele falou, ó. Você vai recuperar rápido porque você é atleta? É. Ele que falou, cara. Aí, não fui eu. Falei, obrigado, doutor. Sou atleta. Rufi suplementos. Usa meu cupom. Cupom concielo. Tudo eu faço berchan, né? Ele falou que eu ia recuperar rápido, tal, por eu ser novo e porque eu treino bastante. Sou atleta, tal. Só que no final, ele me deu uma pavora. Ele falou, só que, ó. Pneumonia é sério. Você tem esses seus problemas de respiração? Ele fez lá todos os exames. Ele olhou lá e falou, mano. Vai tratar isso logo. Porque senão você vai ficar com 50, 60 anos, 70. Você vai morrer de pneumonia. Uma coisa que você pode estar resolvendo hoje. Você vai deixar pro futuro. E pode dar merda. Aí, eu falei, bora, né? Pra você ver como a gente... Como o ser humano é um merda. A gente precisa estar numa situação de risco pra resolver as coisas, tá ligado? Quando eu parei pra pensar, eu falei, caralho, eu posso morrer no futuro. Minha respiração é uma bosta. Então, eu vou tratar. Aí, eu fiz a cirurgia. Então, por isso que eu tô com essa voz horrorosa. Por isso que eu tô com isso aqui no nariz. Fazer uma semana que eu tô assim. E quando eu postei que eu fiz a cirurgia, todo mundo comentou, tipo, caramba, eu preciso de uma dessa. Meu Deus do céu. Fala pra nós como é que é o pós-operatório. Puta que eu pariu. Eu tô exatamente uma semana com o nariz entupido. Eu tô respirando só pela boca. Por quê? Porque a minha cirurgia foi mais pesada que o padrão. Era pra ser a cirurgia de, sei lá, uma hora, uma hora e meia. Durou três, quatro horas. Porque conforme a doutora Carolina... Vou até deixar o arroba dela aqui. A doutora que fez a cirurgia, que ela é muito boa. Vai estar aqui. Você que precisa fazer. Fora aqui de São Paulo. O arroba dela tá aqui. Conforme ela tava fazendo a cirurgia lá, mano, ela foi encontrando um monte de coisa. E ela falou, então, já vamos tirando tudo. Já vamos fazendo tudo. Teve que arrombar os... Ixi, lá ele. Teve que alargar os espaços de respiração. Então, minha cirurgia foi, acho que, uma das mais complexas que a doutora já fez. Então, é isso. O pós-operatório, qual que é o chato? O nariz vai tupir. Eu entupio. E eu tô falando assim por uma semana. Acredito que a partir de amanhã ele já começa a liberar. Que amanhã vai fazer uma semana de cirurgia. E aí, você tem que se readaptar. Por exemplo, no dia da cirurgia, fiz a cirurgia de manhã. À noite, eu fui jantar. Você tem que comer. Tem que mastigar. E, ao mesmo tempo, é... Mano, eu tô muito gugu. E é foda que quanto mais eu falo, mais vai escorrendo. Aí, vai tupindo mais. Então, conforme o vídeo vai passando, minha voz vai só piorar. Conforme você vai comendo, você tem que tentar comer e respirar. Então, lá no hospital, eu tive um... Eu tive um... Quase afoguei sem água, tá ligado? Eu fui comer pela primeira vez. Aí, conforme eu tava mastigando... Eu não tava conseguindo respirar e comer. Hoje, eu já acostumei. Eu tô quase há uma semana assim. Mas o lado ruim é isso. Você vai ter que reaprender ali a comer e respirar pela boca. Vai ficar com o nariz entupido por algum tempo, né? Não necessariamente uma semana. Vai depender do nível da sua cirurgia. Mas de resto, mano... Eu tô com dor de cabeça. Eu não tive nada, mano. Só isso. Tô aproveitando pra ficar de boa. Tô descansando. Tô ficando deitado o dia inteiro. Tô só gravando esse videozinho aqui. Pra contar pra vocês, pra vocês verem. Entenderem o antes e o depois. Aí, eu tenho que fazer lavagem todo dia. Tenho que tomar remédio. Inclusive, vou ficar um mês sem treinar. Com certeza, eu vou perder peso. Mas depois eu vou vir arregaçando. Não vejo a hora, mano. De poder respirar bem. A vida inteira. Eu fiquei 31 anos... Música trans, gente. Eu fiquei 31 anos sem poder respirar. Na real que eu tô me sentindo um vagabundo. É, me dá imagens. É um vagabundo. Tô me sentindo um vagabundo. Porque eu não tô fazendo nada. Tô a semana inteira parado. Por isso que eu até quis gravar esse video aqui também. Primeiro pra falar um pouco disso. Segundo, pra eu fazer alguma coisa. Me sentir útil. E o que eu tive de distração, né? Você até pode dirigir, fazer as coisas e tal. Mas não pode pegar peso. Não dá pra falar. Meu trabalho é o tempo inteiro falando. Quando eu não tô falando, tô na academia pegando peso. Ou com as crianças no colo. Então, é tudo que eu não posso fazer. Aí, qual que foi a minha distração? Eu ganhei esta maravilha aqui. A linguiça. E antes de eu falar sobre a minha linguiça... Eu não tinha parado pra pensar. Esse nome aqui vai dar vários... Lá ele. Lá ele. Deixa eu agradecer o hospital que fez a cirurgia, tá? Então, eu vou deixar o arroba do Hospital Blanc aqui também. Todo agradecimento. Uma puta experiência. O hospital parece um hotel, mano. Parece um hotel o bagulho. Lindo, 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 lindo. Então, eu tenho muito que agradecer. O meu amigo, o Dr. Claudio. A clínica dona. E o Hospital Blanc, tá? Por ter feito essa cirurgia. Que, nossa. Desde a infância, eu não tinha que ter feito essa bosta. E esse canal é um oferecimento de John Batch. Eu tô muito fã pra fazer uma propaganda. E o código COCIELO é muita responsabilidade. E o site é somente para maiores. De 18 anos. E você pode depositar e retirar via Pix. Dentro da plataforma, que é muito mais rápido. Tem suporte 24 horas lá dentro. E você pode acessar tanto pelo celular. Quanto pelo computador. Sem contar a aba de apostas esportivas aqui em cima. Ó. Tá bom? John Batch! Agora vamos falar dela. A estrela do vídeo. A linguiça. Pra quem viu o título aí. E tava esperando eu mostrar a linguiça. Eu já mostrei no início. Vou mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Eu sempre quis esses cachorrinhos galgos. Eles são magrelinhos. Eles pareciam eu pelado em 2016. Tô cuidando da linguiça. Confesso que filhote é complicado. Porque fica chorando à noite. Tem medo de abandono, tá? Então eu tô um grude com ela. Vim gravar aqui. Trouxe ela pra ela não ficar chorando lá em cima. Mas, mano. Essa raça é muito da hora, mano. Não late. Eu ia falar que não tem cheiro. Mas é porque eu não tô sentindo mesmo. Inclusive, vale falar isso da cirurgia também. Eu tô sem sentir cheiro. Já tem uma semana. Larguei os peidão quente lá em cima. Pô. Cobertou na cabeça aqui, ó. Senti nada. Ô. E por incrível que pareça. Quem deu o nome do cachorro foi a Bia. Não sei se vocês viram, né. Mas, recentemente, eu perdi a tilapinha. Tilapinha era parceiraça. Perfeita, mano. Era a cachorrinha perfeita. Brincava muito com as crianças. Não atrapalhava a rotina da casa. Já sabia fazer xixi no lugar certinho. Era boazinha. A tilapinha era perfeita, mano. Era o cachorro, assim, maravilhoso. Então, eu perdi a tilapinha. Eu descobri que ela também tinha problema de respiração. Eu vou até me controlar pra falar aqui. Porque eu choro quando eu falo dela. Porque eu... Puta, que cachorrinha da hora. A gente descobriu que a tilapinha também tinha problema de respiração, mano. Só que a gente descobriu da pior maneira possível. Ela saiu pra passear. E quando ela voltou, ela tava... Tava muito ofegante. Ela tava passando muito mal. E aí, ela ficou internada. E acabou que não resistiu. Ela tinha o focinho curto. A gente até achava ela mais bonitinha. Ai, como ela é bonitinha. Ela é diferente. E isso, esse focinho curto. Que era o que atrapalhava um pouco a respiração dela. E a gente foi incluir esses passeios na rotina. Acabou que aconteceu isso. É, mas também... Pô, sabe que o cachorro tem um bagulho? Pra que que leva pra passear? Porra, mano. A gente simplesmente queria fazer legal pro cachorro. Então, assim. A gente queria incluir na rotina dela os passeios. Pra ela ficar mais feliz. Pra ela ter mais... Né? Até porque ela tava ficando... Ela... Como ela não era muito de passear, de andar. Ela era muito ofegante. Ela cansava rápido. Ela já tava ficando meio gordinha. Que tava dando problema pras... Pras patas. E aí, a gente quis incluir isso na rotina. E, enfim. Foi uma fatalidade. E, mano. Eu fiquei... Fiquei zoado. Zoado, zoado. Eu brinco pra... Caralho! Vocês me conhecem? Igual eu brinco com o meu pai. Quando meu pai morreu, eu também fiz uma par de piada dele. Mas eu fiquei zoado. E... E é as piadas que, às vezes, faz se dar uma... Uma alegrada, sabe? Eu fiquei três dias sem conversar com ninguém, mano. Só queria eu ficar na minha, triste e tal. E aí, o Sarro me ligou. O Sarro é f***. Tô lá conversando com ele. Ele falou o que aconteceu. Eu falei, puto, o cachorro tinha problema de respiração. Foi passear. Meio que deu um super aquecimento. Aí, o Sarro falou, oxe. Era um play 1. Aí, eu falei... Aí, eu comecei a chorar de dar risada. E isso foi o que também começou a me reanimar, sabe? Porque eu comecei a brincar com isso. Aí, eu falei pra ele, é f***. O próximo eu já vou comprar com o cooler. Olha, Linguiz. Vou te levar lá na Rockets. Vou instalar dois coolers aqui em você, ó. Então, que fica de lição duas coisas. Primeiro, brincar com a situação. Que, às vezes, faz a gente se aliviar. Até esse dia, eu tava chorando muito, mano. A Bia pediu pra ver uma foto da Tilado. Pra contar... O mais difícil é isso. É você conseguir contar pra uma criança. E o cachorrinho morreu. Puta, mano. Isso era o que mais me quebrava. Então, eu precisei, primeiro, de eu melhorar. Acho que quem mais sofreu fui eu. Não foi nem as crianças. Eu esperei eu ficar bem. Pra eu poder contar pra ela. Eu tive que contar da forma mais lúdica possível. A Tilapinha ficou dodói. Ela foi pro hospital. Acabou que ela virou uma estrelinha. Mas que ela te ama muito. E ela vai estar sempre lá de cima te vigiando. Ela vai cuidar de você. Eu não posso chorar. Pera. Eu não posso chorar, porque senão... Escorre muito. Peraí, peraí. E aí, a Bia chorou um pouquinho. Entendeu. Mas legal que, dois dias depois, ela viu duas estrelinhas no céu. Ela falou, olha, lagosta e a Tilapinha. E aí, me quebrou. E ela comecei a chorar de novo. Sei lá, tem duas semanas. Ela, tô com saudade da Tilapinha. Vamos ver as fotos dela? Puta, eu olhava as fotos. Caí, choro, enfim. E nisso, a Bia, ela sempre falava. Ela falava, pô, eu queria outro cachorro. Eu queria outro cachorro. Eu queria outro cachorro. Aí eu falei, eu vou te dar um de dia das crianças. Qual vai ser o nome? Ela falou, linguiça. Foi a Bia que definiu o nome dela, então. Porque eu deixei até pra criar mais esse laço. Entre ela e os animaizinhos. E aí, depois da cirurgia, o doutor Claudio, que é meu parceiro, ele sabia dessa história. Que a gente tava meio triste ainda por causa da Tilapia. Eu não ia ter muito o que fazer, que eu tô num pós-operatório. Ele deu de presente a linguiça pra gente. Lá ele. Então, ela tá aqui. Muito bem-vinda à família. A gente vai cuidar muito bem dela. Óbvio, nunca é uma substituição. Eu gosto de deixar isso muito claro. Cada cachorrinho tem um papel na sua vida, né? Eu tive a Tatinha, que foi muito importante na minha adolescência. A Lagosta, que foi muito importante. A Tilapia, que foi muito importante. E agora tem a linguiça. Sempre vou lembrar de todas elas com muito carinho. Caralho, isso não era pra ser um vídeo triste, mano. Tá me quebrando. E no fim, o que fica tudo de lição é isso. Primeiro, não adianta se culpar. É, mas também... É, mas também... Porra, a pessoa tá lá numa situação, tá triste. Aconteceu uma fatalidade. Você ainda tá lá querendo achar um culpado. Segunda coisa, brincar com a situação sempre. Essa é a minha filosofia de vida, tá? Você tem que tirar a risada das piores situações possíveis. E outra coisa, que sempre é uma trava na minha vida. E dessa vez foi uma trava um pouco menor. Quando um cachorrinho acaba morrendo, eu tenho receio de pegar outro. Primeiro, por medo de substituir. Segundo, ah, eu vou sofrer de novo. Você não tá substituindo. E você tem que pensar o seguinte. Você cuida bem? O bichinho tá bem com você? Então esse cachorrinho tem que vir mesmo pra gente cuidar dele. Se divertir com ele. Aproveitar ele ao máximo. Pra ele curtir a vida. E parar de pensar lá na frente. Porque o cachorrinho vai morrer, vai demorar. Tentem quebrar esse bloqueio. Eu sei que é difícil. Eu sei que muita gente tem. Enfim, tô falando demais. Tô falando pra caramba. Só queria contar pra vocês do meu nariz novo. Que estou me recuperando. Espero que você tenha curtido esse vídeo. É um vídeo diferente. Só trocando uma ideia mesmo. Não foi nem vlog, nem gameplay, nem porra nenhuma. Foi só mostrando o meu nariz novo e a minha linguiça. Me segue no Instagram. E eu tô desde o início falando que eu não posso falar tanto. Eu tô há 40 minutos gravando. Deixa o seu like aqui. Se inscreva no canal. E em breve vocês vão ver como que vai tá a minha respiração. Demorou? Muito obrigado pelo acesso. Até o próximo vídeo. E eu aqui, ó. Minha linguiça pra vocês. Coisa mais linda. É nóis!